A CIDADE NO BRASIL Se não sabe me responder A quem devo perguntar? Amor confuso, indeciso Tantos desencontros Se um procura esquecer O outro insiste em lembrar Momentos talvez Que a gente viveu E jurou esquecer Tá faltando paixão Pra quem quer prazer O que a gente tem Dentro do coração Será que é amor Ou pura ilusão O que devemos fazer Pra gente se encontrar E nunca mais se perder Me diz a verdade Olhando em meu olhar Se me quer pra valer Ou só se aventurar Eu preciso te ouvir Me dizendo o que quer Pra sempre me amar Momentos talvez Que a gente viveu E jurou esquecer Tá faltando paixão Pra quem quer prazer O que a gente tem Dentro do coração Será que é amor Ou pura ilusão O que devemos fazer Pra gente se encontrar E nunca mais se perder Me diz a verdade Me diz a verdade Olhando em meu olhar Se me quer pra valer Ou só se aventurar Eu preciso te ouvir Me dizendo o que quer Pra sempre me amar E o que a gente tem Dentro do coração Será que é amor Ou pura ilusão O que devemos fazer Pra gente se encontrar E nunca mais se perder Me diz a verdade Olhando em meu olhar Se me quer pra valer Ou só se aventurar Eu preciso te ouvir Me dizendo o que quer Pra sempre me amar O que a gente tem Dentro do coração Será que é amor Ou pura ilusão O que devemos fazer Pra gente se encontrar E nunca mais se perder Me diz a verdade Olhando em meu olhar Ou só se aventurar Ou só se aventurar Eu preciso te ouvir Me dizendo o que quer Pra sempre me amar Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir E aí